Eu vou contar pra vocês, vou te falando, eu quero te dar algumas notícias, enquanto eu vou te dando notícias, a galera vai chegando aí, depois eu vou te contar as revelações que Deus me deu aí nesse final de semana, tá bom? A Trombeta trouxe uma mensagem aqui pra nós, dizendo assim, ó, Bolsonaro fala sobre medo de ser preso, tudo pode me acontecer, nada será surpresa para mim. O sistema quer prender o Bolsonaro, eles querem prender o Bolsonaro, o sistema, pra que ele se dobre ao sistema, né, mas a gente já sabe que isso não vai acontecer. Vamos lá, a Trombeta ainda, Bolsonaro inelegível não tira extrema direita do jogo, porque eles são terríveis, diz a Narizinho, a Narizinho. Jair Bolsonaro, Twitter, não segue a página do presidente, siga lá, caçada inclacável, o Globo. Tribunal de Contas da União deve instaurar em até quatro meses processo que pode obrigar Bolsonaro a ressarcir custos de reunião com embaixadores. Se precisa, a gente faz outro Pix aí, né, não é, galera? Se preciso for, presidente, esquenta não, a gente faz outro Pix aí, apagamos troço aí, não esquece a cabeça, fica frio aí. Folha de São Paulo, a Lhama Cuspideira, Lhama Cuspideira, Jean Wyllys volta ao Brasil após quatro anos, diz a Folha de São Paulo. Trombeta, desaparecido do cenário político há quatro anos, Jean Wyllys retornou e disse que é preciso acabar com todos os bolsonaristas e que não há perdão, diz o Jean Wyllys. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta pra você, você vai pedir perdão pro Jean Wyllys por ser bolsonarista e de direito, né, irmão? Eu acho que esse cara tá, né, o que você acha, irmão? Desse tipo de comentáriozinho idiota dele, né? Hã? Se ele zubesse, né, irmão? Se ele zubesse, ele nem voltava. Vamos lá, Trombeta. Trombeta, na Bahia, Molusco toma banho de mar e posta. Estou em casa para recuperar as energias. Aí a gente ampliou a foto do jornal A Trombeta. E eu queria que você olhasse aí o Maromba, né? Olha o Maromba aí. Eu postei até no meu Twitter, né, irmão? E eu disse, irmão, você deve estar com inveja do trapézio do Maromba. Fala a verdade, irmão. Hã? Eu falei pro Tiago... Obrigado, Adriana, que o Tiago tá com inveja do trapézio do Maromba, irmão. Você já pensou, você com 40 anos, parece um rato, né? E aí o Maromba com 77 anos, irmão. Olha aí. Tomando bomba, hã? Tomando bomba, fazendo supino, irmão. Com 150 quilos, porque isso aí é porte físico de quem faz supino. Pelo menos com 150 quilinhos. Né? Dá uma olhada aí, irmão. O trapézio do Maromba. Hã? O que você acha, irmão? Depiladão? Hã? O que você acha aí? Tá no site oficial aí, irmão. Tá no site oficial a foto. Então não vem com esse papo aí que nós estamos fazendo montagem. Não vem com essa conversa aí, irmão. Na nossa cabeça que... Né? Irmão, que nós não fomos desmamados com garapa. Né? Tem gente que acha que é Photoshop isso aí, né, irmão? Mas eu sei que não é. E você também sabe. Né? Isso aí é o Maromba. Marombão, né? Né, irmão? Já pensou? Ele tem 77 anos, irmão. Olha aí o trapézio. Pele esticadinha. Firme. Olha os braços do cara, irmão. Não tem uma pelanca. 77. Dá uma olhada aí. Né, Renata? Daí os caras falam que eu sou louco. Quando eu disse que era outro cara, todo mundo me chamou de retardado. Que eu sou um otário. Que eu fico com essa merda, falando troço que não é o cara. Né? Não é assim, irmão? Não falei? Que era outro. Né? Quanto tempo o pastor tá falando aí? Daí agora, né? Agora. Agora tem um monte de gente prestando atenção no que eu tô falando faz tempo aí, né? Entendeu? Não é, irmão? Esse aí é o Maromba. É o Denorex. Parece, mas não é. Né? O Maromba é o Denorex. Parece, mas não é, irmão. Né? Entendeu? Parece, mas não é. Vamos pra frente aí. O Estadão. Molusco comete desvario sem sinais mínimos de vida inteligente ao falar sobre democracia na Venezuela. Acredite você, se quiser. Essa é uma matéria do Estadão. Né? Do Estadão. Acredite você, se quiser. Né? Se quiser. Vista Pátria. Acompanha aí comigo, irmão. Ditadura venezuelana torna líder opositora de Maduro inelegível por 15 anos. Essa é a ditadura da Venezuela, onde os caras, hum, do nada, tornam um candidato contrário inelegível, né? Do nada. Sem provas, né? Com julgamentos aí que todo mundo repudia. Né? Todo mundo repudia. Lá na Venezuela, claro que a gente tá falando da Venezuela. Né, irmão? E ela foi condenada aí a 15 anos, né? De ineligibilidade. Gazeta do povo. Abra um pouquinho aí, Tiago. Tá muito pequenininho isso aí. Uma melhorada aí no tamanho, se puder ampliar. Isso aí tá beleza. Roberto Mota. Defesa da escuridão. Onde estavam os juristas da Venezuela? Como é possível que pessoas racionais, cultas e preparadas, alimentem a serpente que um dia inevitavelmente irá devorá-las? O Tiago tava falando pra mim aí, irmão, sobre Fidel Castro e Cuba. Quando o Fidel Castro lutou pra conquistar o poder em Cuba, tinha lá um grande empresário. Escuta essa história aí. Um grande empresário. E esse empresário era o maior defensor do Fidel Castro. O maior defensor. E ele era um cara muito rico. Tinha uma empresa gigante, uns grandes industriais de Cuba. E quando o Fidel Castro ganhou, tomou, né? Entenda aí como você quiser. Ele expropriou todas as propriedades desse cara e de todos os outros. Mas desse principalmente, que era muito rico. Muito rico. E o cara foi conversar com ele. Disse, cara, mas eu apoiei você, eu ajudei você, porque eu acreditei na revolução do povo. E ele disse, pois é, mas a revolução do povo vai tirar todo o teu dinheiro, tudo que você tem, tudo que você é, pra dar pros pobres. Que no caso é ele, que hoje a gente sabe que os filhos de Fidel são riquíssimos, né? Tem patrimônio de milhões, centenas de milhões de dólares. Os patrimônios da filha do Fidel Castro, principalmente, né? Já tem várias matérias aí sobre isso. E aí o cara fugiu pros Estados Unidos. Esse cara escreveu um livro. E ele tem um livro lá. Se você quiser, você vai poder ler. E ele acabou se suicidando de desgosto, por ter ajudado a levantar a cobra que o comeu depois. Essa matéria trata exatamente do mesmo assunto. Nós estamos vendo hoje. Ele era dono de imprensa de comunicação, jornais, revistas e canal de TV. Diz o Sidney Júnior. Obrigado, Sidney, queridão. Muito obrigado. Era tipo um Silvio Santos, assim, né? E ele que ajudou a levantar o Fidel, com aquela conversa de ajudar os pobres, os caras entraram e roubaram tudo de todo mundo. Tudo de todo mundo. Era isso aí. Gazeta do Povo. Três em cada dez brasileiros consideram ruim o trabalho do STF. Gazeta Brasil. Tribunal de Justiça de Goiás é o mais bem pago do país. Salários chegam a R$ 170 mil por mês. Salários de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás chegam, estão chegando a quase R$ 170 mil por mês. Por que que você acha que o país está quebrando, irmão? Por quê? Eu poderia falar aqui sobre a nossa Constituição, mas eu não vou, né? Eu não sou louco. Né? Entendeu? Você gostaria de ganhar R$ 170 mil por mês? Primeiro, você precisa ir para Goiás. Segundo, você tem que fazer um concurso para ser juiz. Depois, ser peixe para virar desembargador. Ou é Alexandre Paca. Obrigado. Deus abençoe. Hã? Não é, irmão? E aí, mudar lá para o Goiás, né? Que lá a coisa é boa, né, irmão? Entendeu? Goiás, R$ 170 mil por mês. Cada um. Cada um, né? Cada um. The Investor. Discutir isso aqui. Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro do Superior, Supremo, né? Tribunal Federal Dias Toffoli. Anula provas da Odebrecht. Treze vezes em um dia. Que, segundo a revista Cruzoé, ele estava na lista de propinas da Odebrecht. E era chamado lá de o amigo do amigo do meu pai, segundo a revista Cruzoé. Está falando aí. Né? Eu também não vou dar opinião, só vou falar o que está escrito aqui, né, pá? Senão a gente vai fazer curso de canário. Eu e você, todo mundo, né? É. Isso aí. O antagonista. Petrobras libera a Odebrecht para novos contratos. Gazeta Brasil. Obrigado, Maria Helena. Gazeta Brasil. Empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Odebrecht, Andrade Gutierrez, UTC, são reabilitadas pela Petrobras para novos negócios. O que isso significa, pastor? Que eles vão voltar a ter muito dinheiro. E, consequentemente, muita gente vai ganhar muito dinheiro. Os sócios, né? Claro que eu estou falando dos sócios nessas empresas. E vai começar, né, tudo de novo. Não é, irmão? É. Isso aí, né? Dá-lhe o Petrobras, né? E quando a gente fala que tem que privatizar a Petrobras, tem gente que, uns burros, né? Ah, o petróleo é nosso. O petróleo é nosso. É, o petróleo é nosso. É seu mesmo? Tem certeza, irmão, que o petróleo é seu? E quando o Paulo Guedes quis privatizar, todo mundo ficou enlouquecido, né? É, só o sindicalista, os parentes do sindicalista. Não é, irmão? Todo mundo com essa conversa que o petróleo é nosso. É! Petrobras é do brasileiro. Não é, irmão? Só no YouTube, né? Não é? Ah, é, irmão? Mistério, né? É. Olha aí, outra reportagem da Gazeta do Povo. Presta atenção. Deputados europeus, que você tá vendo aí o... Acho que é o Leonardo DiCaprio que tá aí, né? E ativistas internacionais pressionam o Senado... Contra o Marco Temporal. Estão brigando, irmão. Eles querem não só o nosso petróleo, como eles querem também a nossa Amazônia, né? Os caras querem. Entendeu? Os caras querem, né? Revista Oeste. Lira... Escute isso aí. Lira paralisa CPIs e exige plenário cheio para ajudar o governo. Precisam votar as reformas, né? E ninguém vai. Então, eles estão exigindo que os deputados venham e, por isso, vão trancar as outras pautas para que todos venham votar, né? O antagonista cruzou é... Líderes avisam, Lira, que reforma tributária não tem votos. Não tem votos. Olha a Gazeta Brasil. Escute isso aí. Reforma tributária, CARF e arcabouço fiscal são prioridades na discussão da Câmara, afirma Arthur Lira. A chegada é a hora de darmos um salto e aprovarmos uma nova legislação tributária que o Brasil merece. Vamos saltar para onde, irmão? Para onde? Vamos saltar para onde? Irmão, eu te pergunto. Carmelo Neto. Tarcísio quer que os deputados de São Paulo se posicionem contra o texto da reforma tributária do governo federal. A reforma da maldade proposta por Lula pode resultar em um aumento de 60%, 60% nos impostos sobre itens da cesta básica, além das perdas bilionárias de arrecadação dos estados. Um exemplo disso? Escute. É o Estado do Espírito Santo que perderia cerca de 20% de sua arrecadação do ICMS. É, irmão. Vai saltar da frigideira e cair direto no fogo, né? É, irmão. Gazeta do Povo. Boulos e PT se unem para tentar atrapalhar a direita em São Paulo. Será? Gazeta Brasil. Aliás, deixa eu ficar um pouquinho aí, Tiago. Deixa eu ir um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.